A CIDADE NO BRASIL Se foda, corrupção, hipocrisia No congresso, no planalto Sangria na democracia Fui pra favela e pro assalto Corrupção, hipocrisia No congresso, no planalto Sangria na democracia Fui pra favela e pro assalto Eu quero a cabeça dos que se acham stais Pelas chacinas, em upas e hospitais Quantos óbitos, maltratos e sequelas Solidão nos corações e nas panelas Qual a melhor definição de um político Antônimo, honesto, sinônimo, ilícito Incorporo Marighella, abafam o meu Gandhi Quero ser Django, explodir a casa grande Votar em quem? A escolha é tipo assim Capeta ou satanás? Quem é o menos... Eu quero dizer a vocês Posso garantir a vocês Que nós temos Um dos melhores sistemas De proteção social Do mundo Não é só da América Latina Por que que eu digo isso a vocês? E a empresa tem perguntado Ô Gabas, então a previdência A previdência não tem problema A previdência não tem este problema Que eles estão levantando Porque nós estamos Num momento Que você não pode falar em Reforma da previdência Num momento de crise profunda Crise política E crise econômica Nós não temos um descontrole Na despesa Nós vínhamos Nos anos de 2009, 2010 Até 2014 A previdência urbana Teve superávit Em média de 30 bilhões De reais ano Ué, então o que aconteceu De 2014 pra cá? Houve um descontrole na despesa? Não A despesa vem crescendo Tem um crescimento Vegetativo Estável Nós tivemos Uma brutal Queda de arrecadação Por que que tivemos Uma brutal Queda de arrecadação? Porque o país Entrou numa crise E numa recessão Jamais visto Na sua história Fruto Da instabilidade Política Fruto De eles terem Rasgado a Constituição Fruto De eles tentarem Rasgar a CLT Fruto De uma ruptura Institucional Essa Esse é o grande motivo Da nossa crise econômica É claro Que tem fatores Internacionais É claro Que tem fatores É claro Que tem fatores Externos Que nos levam A crise Mas nós já passamos Por isso Vocês não se lembram Em 2008 Em 2008 O companheiro Da corneta Por gentileza Nós gostamos Do barulho Mas depois Para que for gritar Fala Temer Você faz barulho Nós em 2008 Experimentamos Uma crise E o então Presidente Lula Nos tirou Da crise Rapidamente Como? Aumentando A proteção Do Estado Brasileiro A população Brasileira Aumentando As políticas Sociais As políticas De transferência De renda Recentemente O ministro Da Fazenda Henrique Meirelles Esteve no Fórum Mundial Econômico E tomou Um puxão De orelhas Do FMI Olha que curioso O FMI Disse a ele Ministro O Brasil Está errando O Brasil Precisa Investir No combate A desigualdade Social E não No aprofundamento Da crise Econômica Tomou O puxão De orelha Do FMI Para nós É vergonhoso Nós estamos À direita Do FMI É uma vergonha Mas o fato É que Nós não temos Descontrole Na despesa Nós temos Uma queda De arrecadação E quando Há uma queda De arrecadação Nós não Podemos Admitir Para equilibrar As contas Retirar Direitos A previdência É parte De uma grande Política De proteção Social Consolidada Na constituição De 88 Que se chama Seguridade Social A partir do artigo 194 Que está lá Na constituição A seguridade Social Será composta Por saúde Previdência E assistência Social E será financiada Com contribuições Dos trabalhadores Dos empregadores Pela Dofins Pela CSLL E outras receitas O que o governo Faz agora É um malabarismo Nas contas Para dizer Que a seguridade É deficitária E na previdência Ele mistura O conceito Da previdência Urbana E da previdência Rural Bom caráter Ali não há Habitar Natural De face Ignorar Meia culpa Por este ângulo Babamos Na sala Em frente ao retângulo Pra eles o filé Do café Nos dão a porra Escravidão Corra Lola Corra Entramos Agora é sair Desse cano As mina Os mano Contra-ataque Contra-plano Engoto é rotina A estrela vermelha Versus a ave Colorida de rapina Ret Investigatório Em seguida Temente Eu cotton Então r A